Oi meus amores, voltei com mais um novo vídeo pra vocês, tá? Vocês estão bem? Espero que sim. Como é que está sendo aí a terça-feira de vocês, na segunda-feira? Espero que vocês estejam ótima. Bom, hoje vocês estão vendo o tole, né? O vídeo de hoje vai ser diferente, vai ser assim, eu vou dar banho nele pra vocês verem. O antes que eu dei banho nele, eu fiz um vídeo aí que ele estava todo peludo. E agora ele está tosado. Então eu vou mostrar pra vocês o banho que eu vou dar nele, vai ficar mais prático e mais fácil, né? Porque ele agora está tosado, está sem pelo, não vai ficar tão trabalhoso. Então, bora lá comigo? Começa a molhar ele, tá? Eu ia dar de manhã, como eu sempre falo a vocês, que eu dou de manhã, por conta do sol, né? Mas só que hoje de manhã eu estava muito ocupada, não tinha. Aí deixei pra fazer o vídeo agora, de tarde, tá? Espero que vocês me compreendam aí. E aproveitando o restinho do sol. E já está já indo sim embora. Olha, como vocês verem, é pouco pela agora. Fica mais prático, mais fácil de dar banheiro, meus amores. Naquela situação não estava dando certo, não. A melhor coisa é ter tosado ele. E como vocês veem aí, não sei se vocês verem melhor, já está começando a crescer, né? Então, tinha que mandar tosar de novo. Daqui a uns dois meses, eu acho que nem vai isso. Porque está crescendo rápido o pelo dele. Molho, bem molhado. Eu tenho medo aqui do ouvido dele. E aqui está muito quente. Ele fica agoniado quando não dá banho ele. Porque ele está muito quente. Não sei se aí está também quente. Vou lutar. É uma brinca para dar banho ele sozinha. Minha resenha. É uma brinca para dar banho ele sozinha. E aí, vem me molhar todinha. E o engraçado é que ele segura na minha perna. Agora o condicionador, o último, né? Derradeiro. É bom demais quando o cachorro está tosado. Fica outra coisa. Fica mais fácil, mais prático. Mas também é uma briga para dar banho ele sozinha. Não fica quieto. Não sei, não fica quietinho. Fui. Pronto, meu amor. Aí, diferença. Vou botar ele para enxugar ele um pouquinho. Como vocês viram, só rapaz... Foi não, né rapaz? Vamos embora o sol. Olha como ele está. Diferença, né, meus amores? Muita diferença. O pé sumo, vocês sabem que eu só coloco quando ele está quase enxuto, né? E agora ele enxuga logo, porque o pelo está pouco. Além de estar pouco, ele está fofinho. O sol está muito queijo. E aí, enxuga ligeiro. Coitado, está tremendo. Antes da dar banho ele já está tremendo. Tremendo já. O benci está quase enxuto. Ficou? Ficou melhor assim. Aí, agora, como foi a primeira vez dele tosado, vou ficar assim, nem todo mês, né? Quase direto, ó, mandando tosar aí. Porque para ficar daquela situação não dá, não. O pelo dele já estava enrolando. Olha agora como ele ficou. Quando ele chegou em casa, nem reconheci que era ele. Eu digo, é sair nem o meu cachorro, não. Olha como ele está todo... Ele está se achando, todo, todo. Ele dá um pulo d'á-lo aí. Bora para casa, bora. Bora, mãe. E agora eu vou pegar ele. Chega. Bora. Bora, Tole. Eu não quero brincar, não, meu filho. Bora para casa, puta. Pronto, meu amor. Ele já está meio chute, né? Agora eu vou levar para casa. E ele não quer ir, não. Vamos embora para casa. Mas como vocês verão aí no fim, os rapazes estão embora. Mas está quase tudo. Foi-se embora. Viu para isso. Aí começou com essa carreira dele. O que eu achei? Ele não vai deixar, não. Vou botar o perfume. Vem cá, Tole. Aqui, meus amores. É esse novo perfume que eu mostrei no outro vídeo. Tava já o restinho do outro. O que eu falei para vocês que eu tinha comprado era esse daqui. Tá? Eu vou botar nele. Hoje, está outra coisa. E umas carreiras doidas que ele dá. Vou deixar aqui uma meditação para vocês, tá? É, Jeremias, capítulo 18, versículo 1, 2 e 3. Que diz assim, ó. Palavra do Senhor, que veio a Jeremias, dizendo, Levanta-te e desce a casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro. E eis que estava fazendo sua obra sobre as rodas, tá? Então, essa é a meditação que eu deixo para vocês. Meditação, vocês refletirem nessa meditação, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Eu sei que meus vídeos estão todos simples. Porque eu não tenho um editor bom, tá, meus amores? Ainda não tenho um editor, não sei mexer com essas coisas. Ai, eu estou aprendendo aos poucos. Então, espero que vocês me compreendem. Meus vídeos estão todos simples. Eu sei. Então, deixa o like para mim. Comentem. Se vocês poderem compartilhar, agradeço. Quem pode, quem está gostando dos meus vídeos, quem ainda não assistiu, quem pudesse assistir, se inscreva. E assista até o final, tá, meus amores? Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!